Saco de Feijão Ai que vida eu levo agora Já me sinto esgotado e cansado de penar Sem haver uma solução De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão Oh 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 De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão Meu Deus, mas para que tanto dinheiro Dinheiro só pra gastar Que saudade tenho do tempo de outrora Ai que vida eu levo agora Já me sinto esgotado e cansado de penar Sem haver uma solução De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão No tempo do derrés e do vintém Se vivia muito bem Sem haver reclamação Eu ia no armazém do seu Manuel Com tostão e trazia Um quilo de feijão Então Depois que inventaram o tal cruzeiro Eu trago um dinheiro na mão E deixo um saco de dinheiro Depois que inventaram o tal cruzeiro Eu trago um quilo na mão E deixo um saco de dinheiro E deixo um saco de dinheiro E deixo um saco de dinheiro Meu Deus, mas para que tanto dinheiro Dinheiro só pra gastar Que saudade tenho do tempo de outrora Ai que vida eu levo agora Já me sinto esgotado E cansado de penar Sem haver uma solução De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão Não, não De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão No tempo do derrez e do vintém Se vivia muito bem Sem haver reclamação Eu ia no armazém do seu Manuel Com tostão e trazia Um quilo de feijão Então Depois que inventaram o tal cruzeiro Eu trago um bolinho na mão E deixo um saco de dinheiro Depois que inventaram o tal cruzeiro Eu trago um docinho na mão E deixo um saco de dinheiro Depois que inventaram o tal cruzeiro Eu trago um... E deixo um saco de dinheiro E deixo um saco de dinheiro E deixo um saco de dinheiro